Música 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 Vê se vai ter alguma engraçadinha aqui que vai mexer comigo Música 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 Eu e o pobre, que é o filho da peste do que escreveu, agora que, oxi, onde ele deixou isso é a minha ciloura dele, que ele deixou, agora eu vou dizer, eu gosto do carnaval porque eu acabo de ver as comaduras tomando banho, se tiver comaduras aqui, eu já vejo a joga. Estou por aqui, porque assim eu rodei a casa, é melhor. Oxi, cadê a Kumata que estava de policial? Será que ela está vendo a aguinha miragem, ou será que ela está vestida de pantasma, hein? Misericórdia. Ei, cumpade, olha rapaz, cumpade, olha 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 cumpade, cumpade, cumpadezinha que era a chupe inteiro, rapaz. Vai é de essa conversa. Vai nós, rapaz, tu gosta de botar algo na boca? Olha, já eu não gosto já, cumpade, bora descer para o bloco, bora cuidar. O cumpade, agora eu não estou muito animado. Uب shame, o que foi? Eu pensei que as comaduras de perto de pelo jardim, as comaduras de aqui acolá, maior uma orいão, ai eu vi. Ih, não vou ver não é? Oxe, não chega. que é miséria vô? Não chega a falar de ninguém, tu não viste nem o cumado não aí. Rapaz, eita cumado, pensando bem, rapaz bem que eu vi uma cumado que tava fantasia de policial, viste? Mas rapaz, a fantasia de? Policial, cumado. Foi não. Mas também era bem realista, viste? Rapaz, é culpa de onde já tu sei eu me encontrar com ela? O segredo, olha pega teu chapéu que caiu, viste que dá a pega. Olha, o segredo tem que poder pegar esse cumado policial. Sim. É, eu fingi que eu sou bandido, ladrão, pra ela chegar e prender eu e depois o cara vai dar uma coisada demais dela. Rapaz, tá meio malandro. Achei tu as naturas, rapaz, faz assim que tu viste ali, pera onde? Rapaz, ela tava na minha frente, mas aí do lado dela sumiu, eu não entendi não, cupado. É. Rapaz, pronto, eu ocupadinho, eu me esqueci um negócio. Sim. Aí tem como tu e resto, tem mais sombrinho de frevo, lá em cima e riba pra nós poder usar. Rapaz, eu vou lá com a mão que tem, viste. Vai isso aí, quando tu me avisa, viste. Tá certo. Aí que eu vou subir pra aqui, pra tudo, que eu vou atrás da policial. Hum, eu vou lá dizer a ela que eu sou um ladrão. agora pronto, sei lá, sei lá, tô aí. Eu vou entrar aqui pra eu ver. Ah, oxê. Ah, pois se eu vou atrás da comadre, eu tenho que levar a toalha. Porque se for pra tomar um banho de rir, eu enrodo na comadre, mas eu... Tum, 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 tum. Fazenda grande essa, tô escutando uns barulhos do lado de lá. Mãe pega a comadre, enrola aqui, hum, e depois a bicho tira a roupa. Hum, aí pro tarde as paraícias que matou. Ai, Maria. Ai, gente. Mas rapaz padece isso. Será que eu mereço isso mesmo? Oxi. Isso é que o mais policial é? É, eu mesmo. Ai, Maria. Gostou? Ah, pois tu estás arrumado, viste. Gostou? Deixa eu ver. Mas rapaz. Rapaz, me prenda, me prenda. O ladrão sou eu. É. E vai logo me confessando, viste. É? É, eu sou o ladrão. Foi confessa aí, foi o que você andou fazendo. O que eu andei fazendo? Sim. Oxó, eu roubei a joia dos turistas que estavam aqui esses dias. Foi você? Foi eu. Ah, e mais? Aí eu roubei o carro do caba. É só eu ladrão me rendo. É? É me rendo eu. Agora eu quero saber sobre o roubo de um cavalo que tem ali, um cavalo com as de milha. Fui eu também, mô, Oxó. Foi você? Fui eu. Mas rapaz, mas foi fácil. Fui eu, só ladrão, é eu, viste. Vai cair na parede. A Maria vai dar certinho agora, viste. A pai foi eu, fui aqui. Você tá preso, viu? Oxi. Eu vim aqui exatamente pra ir. Oxi. Pra saber quem foi que roubou esse cavalo. Oxi. Ai, Maria. Ó, ó, comado. Ó, tá a mão pra cá. Oxi, que prazo tá isso, comado? Tá fazendo? Não, Gema. Bora lá. Oxi. Ó, comado. Oxi. Rapaz. Eu vou ser preso aqui, você vai aprender, viu? Oxi. Que eu vou buscar a viatura. Sai lá e não. Ai, Mauri. Vai ver. Eu pensei que a comado é tão fantasiada, ela é um policial de verdade. Tá pensando que eu sou ladrão. Ai, Mauri, o pai de cis. Ô, pai de cis. Culpado, pelas caridades, os cavalíssimas me dizendo que a policial aqui é de verdade, rapaz. A policial, né? É de verdade tá atrás de um cara que roubou um cavalo, mano. É melhor nós ir embora, porque vai que nós encontra com o cara e conta com ela, né? Ô, padrinho. Oi? Eu tô preso aqui atrás, cupadinho. Misericórdia, tu é o ladrão, rapaz. A covou me embora, então me lasca. Não, não, filho da peste. Tô, Tô, Tô! Eu não sou. As viaturas estavam tudo em ocorrência. Oxi, cadê o cara que eu deixei aqui?